Aleluia, quero me apresentar a todos, sou missionária Jaquicélio Franco Estou aqui juntamente com meu amado esposo Hoje, para a honra e glória do Senhor, casada Missionária abençoada para a honra e glória do Senhor Mas eu vou te contar que para eu chegar até aqui Foram muitas lágrimas para eu chegar até aqui Foram muitos impedimentos para eu chegar aqui Foram muitas sepulturas fechadas para eu chegar aqui Foi muita luta Entre, aleluia, as trevas e a luz, como vocês viram aqui nessa noite Muitas De maneira que a luz venceu e sempre vencerá E eu quero dizer a você Eu quero declarar nesta noite Que ainda há uma esperança Vidas serão alcançadas Vidas serão libertas Aleluia Então onde esta gravação chegar Até mesmo gravada Que o Senhor Venha neste momento tocar dentro do seu coração Você, minha amada e meu amado Que o Espírito Santo nesta hora Vai de encontro ao seu coração E eu tenho certeza Que você vai ouvir esta mensagem E no final dela Eu te convido a aceitar Jesus Porque não tem outra escolha A escolha é essa Vou contar a minha história Aos 14 anos de idade Uma menina Por nome de Jacques Selle Conhecido como Jacques Eu Eu quero voltar um pouquinho para trás Dentro do ventre da minha mãe Dentro do ventre Nasci em 1982 Minha mãe Uma mulher Macumbeira Macumbeira Traficante Uma mulher sem Deus Concebe eu E quando minha mãe concebe eu Servindo a demônios Ela decide me entregar Aos demônios De maneira que os demônios Não me aceitaram Por que que os demônios Não me aceitaram? Hoje eu sei Antes não Mas a minha mãe E os adébitos dela Por ser Uma mulher que servia A esses demônios Macumbeira As pessoas dizem que é mãe de santa Eu digo que é mãe de chiqueiro Não entendi por que o demônio Não me aceitou Hoje eu entendo Porque era escolhida Desde o ventre da minha mãe E minha mãe Eu crescendo Um ano Dois anos Três anos Dentro de terreiros De macumaria Fazendo despacho Com minha mãe Em cruzilhadas Dentro de matas Eu cresci A minha infância Nesse ambiente 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 de tráfico De muita briga De muita contenda Os meus pais se separaram O meu pai alcoólatra Servia a um demônio Por nome de São Cipriandre Dizia que era o padrinho dele Quando criança Eu não sabia o que era a paz Acordava de madrugada Ouvindo os gritos da minha mãe Dizendo para Meu pai Espancando Quebrando as suas costelas Arrancando sangue Eu cresci neste ambiente E o tempo passa Aos 14 anos de idade Minha mãe decide Me expulsar de casa Uma vida sem Deus Uma mulher completamente Endemoniada Ela disse Eu não gosto de você Você só veio Para me perturbar Vai para o mundo Vai para onde você quiser Eu não te quero aqui Eu sendo uma menina Eu disse Mãe Para onde eu vou? Vai para a rua Mãe eu não quero ir embora Talvez você diz assim Mas assim Sua mãe disse Vai embora Não queria conhecer Minha mãe Ela disse Não te quero aqui Nessa altura Dessa situação Minha mãe já estava Totalmente dependente Da pedra Ela disse Não tenho como cuidar de você Colocou meu irmão Para fora O meu irmão Ele foi embora E nós estamos Há mais de Muitos anos De 15 anos Sem vê-lo E eu disse Mãe eu não quero ir Ela disse Você vai E quando eu fui Com uma sacolinha De plástico Dessa de supermercado Para a rua Com um chinelinho Havaiano Amarrado com arame Eu fui Satanás estava escrevendo A minha história Nessa hora Porque é bem verdade Que quando nós Quando a pessoa Não tem ninguém Quando ela não tem Refúgio Para a sua vida Ela aceita A primeira oportunidade Que apresentam Para ela Então Não julgue Não julgue Quem está lá fora Não julgue Um traficante Não julgue Uma prostituta Não julgue Porque você não sabe O que ele ou ela Passou para estar ali Aquela mulher Do fluxo de sangue Ela não escolheu Passar por aquela situação Ela não escolheu Estar num lugar Afastado Na sociedade E ser considerada Imunda Ela não escolheu Eu não escolhi Ir para a rua Me colocaram Me colocaram Na rua E eu fui Para a casa Da minha avó Me lembro Como se fosse Hoje Vó Posso ficar aqui? Não Aqui você não pode Ficar A minha família Inteira Os tios Todos perturbados Todos presos O que não foi preso Morreu Uma família Sem Deus E o diabo Abriu as portas Do mundo Para mim Como? Com 14 anos De idade mesmo Minha avó Disse Você não vai Ficar aqui Quando eu estou Saindo para fora Da casa Da minha avó Desacorçoada Pensando em que Porta Que eu ia bater Aonde eu ia? Para um táxi Bem na porta Da casa dela A minha tia Ela era gerente De um prostíbulo Hoje falecida Ela faleceu De AIDS Ela morreu O Senhor Lhes deu A oportunidade Ela não agarrou Eu agarrei Estou aqui Não sou melhor Do que ela foi Mas a oportunidade Foi dada Para a minha tia Deus falou com ela Mas ela não quis ouvir E Satanás Aceitou a vida dela Mas quando me foi Dada a oportunidade Eu agarrei E quando eu saio Eu deparo com essa tia Irmã da minha mãe Ela olha para mim De cima e embaixo E diz Menina Para onde você vai? Eu disse Tia Estou indo embora Para a rua Porque só isso Que me resta E contei o fato Acontecido Para ela Ela disse Eu vou te dar cama Comida E roupa lavada Eu vou te dar Tudo aquilo Que você nunca teve Eu disse Mas Mas o que você vai me dar Até agora Não tinha nada Agora eu já tenho tudo Toma cuidado Com as ofertas De Satanás Toma cuidado Porque ele vem Sapatinho de algodão Para enganar Até então Eu não tinha nada Agora a oferta Vem dizendo Que eu ia ter tudo O diabo veio Para matar Roubar E destruir Nunca se esqueça E que quem governa Esse mundo É ele Então ele vem sempre Com ofertas Grandes Bonitas Cheirosas Que você vai olhar E vai dizer Nossa estou Estou no lucro É engano de Satanás E eu disse Vamos Não tem opção Eu estava Olha de que maneira Havia um mar muito grande A minha frente Atrás Estavam os inimigos É dessa maneira Se eu corresse O bicho pegava Se eu ficasse O bicho comia Como é que eu ia fazer Eu aceitei a primeira oportunidade E minha tia Sendo gerente Desse prostíbulo É óbvio Que ela me levou Para um prostíbulo Para me prostituir Eu chego Naquela localização Naquele lugar Eu me deparo Com aquelas mulheres 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 infelizes Mulheres Sorrindo Por fora Mas que por dentro Estavam mortas Mulheres que por detrás Das suas maquiagens De suas roupas Curtas Mulheres que quando Colocavam a cabeça No travesseiro Passava-lhes Mil e uma coisa E eu olho Aquela situação E disse Não quero ficar aqui Disse Tia Aqui não dá Para mim Eu quero ir embora Ela disse Não Você veio Vai ficar E vai fazer As mesmas práticas Que elas fazem E ali eu fui colocada A leilão A leilão Fizeram um documento Falso para mim Porque eu era menor E me iloiloaram Como se fosse Um objeto Eu não escolhi Estar ali Eu não queria Estar ali Mas eu tive Que aceitar Aquela condição E eu quero dizer Uma coisa Para você O diabo Ele quer Sempre nos enganar Porque eu tive Aquela oportunidade E a ganância Pelo dinheiro Dentro de mim Começou a crescer Porque até então Eu não tinha nada Agora Eu com aquele dinheiro Daquela situação Daquela vida Eu começo A comprar roupas De grife Sapatos Do melhor Eu pisava Nas pessoas Porque achava Que eu tinha Dinheiro Eu dizia Eu preciso voltar Para a minha cidade Já com 16 anos De idade Eu dizia Eu vou voltar Para lá E vou pisar Em todo mundo Que um dia Pisou em mim Eu vou humilhar Minha mãe E mostrar para ela Que eu tenho Dinheiro Mas eu não voltei Fiquei 4 anos Sem vê-la Eu já tinha Completado Meus 18 anos Já estava maior Com uma experiência De 4 anos Na prostituição E no mundo Da prostituição Amadas Eu conheci O que eram as drogas Eu conheci A noite O que era a bebida Eu me dopava Com o comprimido Por nome de ribite Que os caminhoneiros Tomam Para enfrentar A noitada Dormia o dia inteiro E a noite Ficava acordada Me prostituindo Acabando com a minha vida E achando Que eu estava Por cima Da carne seca Mas chega o momento Que você coloca A cabeça No lugar E diz É tempo De parar Eu não quero Mais isso Porque a cada lugar Que eu colocava Os meus pés A sociedade Me acusava É bem verdade Que eu não andava Sem minuas ruas Mas aquele título De prostituta Estava na minha testa Eu não sei como Mas as pessoas Olhavam e diziam Lá vai ela Lá vai a prostituta Lá do bordel tal Eu poderia colocar Uma saia longa Prender meus cabelos Ou ficar simples Mais simples que seja Que aquela estampa Com aquele nome Com aquele pejorativo De prostituta Estava estampado Na minha testa E aonde quer Que eu chegasse Eu era Criticada Por isso Eu era Humilhada Pelas mulheres Casadas Pelas lojas Aonde eu entrava Eu tinha Muito dinheiro Para gastar Mas as pessoas Olhavam com Outros olhares Para mim E eu comecei A dizer O porquê isso O porquê isso Desde quando Eu nasci Essa vida Sem freio De infelicidade O porquê isso Eu não entendia Satanás Estava escrevendo A minha história E dando risada E na noite Você só encontra O que não presta E nessa vida Só tem O que não presta Eu perambulava De cidade Em cidade Pegando caronas Às madrugadas Para ir De prostíbulo Em prostíbulo Porque as garotas De programa Quando ela fica Muita em um lugar Ela fica conhecida E nesse mundo Os clientes Eles gostam De carne nova Nesse mundo Então eu ficava Andando Aonde iria Me dar lucro Aonde eu chegava E certa vez Eu estava já Com meus 17 anos Eu tive uma experiência Como outras E outras experiências Que eu tive Mas essa experiência Que me ficou Que ficou focada Apanhando De policiais Militares Na rua Aonde eu chegava Sendo chutada Apanhando Porque eu sempre Fui muito autoritária E eu não tinha medo Da vida E eu disse Eu preciso melhorar Eu vou sair daqui Eu vou para o interior De São Paulo Fui para uma cidade Por nome de Sertãozinho Naquela cidade Eu tive uma experiência Que eu nunca Nunca vou esquecer Chego nesse lugar Era um prostíbulo De uma chacra Bem distanciada Da cidade Eu fiquei sabendo Daquele local Eu falei Eu vou lá Quando eu chego lá A dona olha Para mim e diz Vai dormir Eu estava seis dias Sem dormir Topada Por ribite e cocaína E eu fui dormir E descansar Eu nunca me canso De contar o meu testemunho A minha história Eu nunca deixo De me emocionar Porque cada vez Que eu me lembro De tudo que fez O Senhor na minha vida Se o tupete O nariz Quer levantar Quando eu conto O meu testemunho Ele abaixa E eu olho Para trás E me lembro Do que Deus fez Na minha vida Nunca se esqueça Do que o Senhor Fez na tua vida Sempre olhe Para trás Cada vez que tem A oportunidade De ser o que o Senhor Fez na minha vida Se o nariz Do orgulho Se o orgulho Quer aumentar um pouquinho Hoje o Senhor Hoje o Senhor Está fazendo o orgulho Mais uma vez Ser quebrado Para que eu nunca Venha esquecer Do que o meu Deus Fez na minha vida E nesse dia Eu fui me repousar Seis dias Sem dormir Daqui a pouco Eu escuto Batendo Na janela Eu abro a janela Quando eu abro a janela Quatro assaltantes Dizendo Sai do quarto E vai Para o salão Eu tinha chegado Naquela noite Lá E eu fiz O que eles pediram Estavam fortemente Armados Com armas de fogo Eu vou para o salão Ali eu vejo As moças Todas chorando Tinha acabado De acontecer O assalto Eu não estava Entendendo nada E ali eles começaram A roubar Tudo que tinham Que roubar Espancaram As prostitutas Bateram Na mulher Que era dona Daquele local Mas em mim Ninguém tocou Um dedo Ninguém tocou Um dedo Mas algo Me chamou A atenção Pastor Eles estavam Com galões De gasolina Em suas mãos Roubaram Tudo que tiveram Que roubar E na hora De ir embora Trancou Todo mundo Em um quarto Todas as moças Que estavam ali Para ganhar O seu pão Todas as vidas Que estavam ali Iriam morrer Carbonizadas Queimadas E eu Estava ali Com minhas mãos Amarradas Com aquelas fitas Isolante Que enrola Caixa Que veda Caixa De papelão Aquelas fitas Enroladas Em minhas mãos E das pessoas Que ali Estavam O Espírito Santo Me faz lembrar Como se fosse Hoje E ali Gasolinas Foram jogadas Sobre todo Aquele quarto Sobre a minha Cabeça Sobre os meus Cabelos Sobre as vidas Que ali Estavam Ali eu vi As moças Implorando A sua vida Homens Pedindo Não quero morrer Tenho família E eu estava ali E eu não implorei A minha vida Eu somente Dobrei meu joelho E um filme Passou na minha cabeça Sabe que filme é esse? A minha mãe A minha família A minha história Eu disse Será que a minha história Para aqui? E Deus me fez Lembrar De um fato Acontecido Há uns dois Três anos atrás De isso ter acontecido Deus me fez Lembrar Naquela hora Eu vou voltar Um pouquinho Para trás Você vai entender Eu estava Sentada A frente De uma boate Estava tomando Muito Era final De expediente Era um domingo Por volta das seis Horas da tarde Eu me lembro A cidade Que era Uma cidade Interior de São Paulo Descalvado Eu estava Sentada ali Sozinha Sozinha Porque a minha vida Era ficar sozinha E passa alguém Eu observei aquele moço Com a Bíblia De baixo No braço De cabeça Baixa Ele passa Na rua Do outro lado E nem olha Para mim Ele passa E vai embora Eu pensei em mexer Com ele Mas disse Não, deixa ele Eu vou respeitar Porque é crente Os crentes São respeitados Não só no meio Do tráfico Da bandidagem Mas em todo meio Nós somos respeitados Está vendo que privilégio Que é servir a Deus A sociedade Te respeita As pessoas Te respeitam Aleluia Isso é glorioso Antes a sociedade Me desprezava Hoje Param Para me ouvir Hoje É 40, 50 Ligação Todo dia Ora por mim Missionária Está vendo que privilégio Esse irmão Ele passa Perto de mim Na outra Da rua Ele olha Ele não volta Eu vejo Que ele dá Mais alguns passos Ele para Ele volta Para trás De cabeça Baixa Ele diz Moça Jesus Te ama Eu estava Bêbada Drogada Cansada Daquela vida Amargurada Odeando Tudo e todos Dizendo Por que Eu estou Viva Mas Passa Alguém Corajoso Ousado E diz Jesus Te ama Tem ideia O que essa palavra Surge É feito Você tem ideia O que essa palavra Significa Tem ideia O que essa palavra Significa Ei Essa palavra Mudou a minha história Essa palavra Mudou a minha história Jesus Te ama Três palavras Jesus Te ama Só isso A língua dele Não caiu Por ter falado isso Ninguém apontou Ele Por ter falado isso Mas a minha história Mudou Quando ele Disse isso Abra sua boca Onde você for Em nome De Jesus A seara É muito grande Mas cadê Os ceifeiros Cadê os ceifeiros Olha quantas Almas Aí esperando Houve somente Um Jesus Te ama Olha quantas Almas Aí esperando Você Abri a boca E fala Somente Três palavras Não é muito É três palavras Não é muito E bastou Somente isso Para aquela palavra Entrar por aqui E descer aqui No meu coração Eu nunca mais esqueci Daquelas palavras Eu disse Jesus me ama Jesus me ama Alguém diz que Alguém me ama A minha mãe não me ama A minha mãe não me ama O meu pai não me ama A sociedade me despreza As pessoas me acusam Agora vem alguém dizer que Jesus me ama Agora vem alguém dizer que Tem alguém que me ama Jesus me ama Jesus me ama Ele disse isso e foi embora Ele olha para trás Olha e ele tem obra na sua vida Eu falei obrigado moço Ele me ama e tem uma obra Na minha vida eu nem sabia o que era obra Eu disse O que é isso? Era um propósito Era um projeto E ele vai tudo feliz Porque ele viu Que aquelas três palavras Que ele disse Eu comecei a chorar Eu precisava De ouvir alguém dizer Que alguém me amava De verdade Eu precisava Mesmo estando Embriagada Drogada Mesmo estando Naquelas condições Eu precisava Ouvir aquelas palavras Eu tinha necessidade De ouvir aquelas palavras E quando eu estava Com meu corpo cheio De gasolina Pastor Eu lembrei Falei Se Jesus me ama Eu não vou morrer Queimada Se Jesus me ama E tem obra Eu não vou morrer Não aqui Desse jeito Não desse jeito Ainda há uma esperança Crente Ainda há uma esperança Você que está me ouvindo Ainda tem o socorro Sim Jesus não se esquece De ninguém Ele não se esqueceu De você E nem vai se esquecer Ele não se esquece De ti Calabra súbia Rimando a gasúbia Ante a calabra súbia Andecai Ele está te contemplando Ele está te vendo Não importa A circunstância Que você esteja Ainda há uma esperança Sim Ainda há uma esperança Nem tudo está acabado Você não vai morrer O diabo estava escrevendo A minha história Ei Mas eu aprendi uma coisa Que quando Jesus Entra na vida de alguém Ele rasga aquele diário Velho Rabiscado pelas carras De Satanás E escreve Um diário novo E aquilo que Deus escreve Borracha de calma Não apaga O que Deus escreve Satanás não apaga Ele está escrevendo A tua história Ele está na direção Da tua vida Ele está escrevendo O seu diário Deixa ele trabalhar Deixa ele mover Deixa ele mover Deixa ele entrar Convide Jesus Para entrar Na tua vida Eu disse Não vou morrer Não assim Não desse jeito Um dia eu sei que eu vou morrer Mas não hoje Criou uma expectativa Tão grande Dentro de mim É como se o Espírito Santo De Deus Já estava Trabalhando Naquele templo Naquele templo Todo sujo Que ninguém queria Ninguém queria Ninguém queria Eu dobrei meus joelhos Dobrei meus joelhos E disse Com toda reverência Dizendo Ele não vai me ouvir Deus não vai me ouvir Não é possível Que ele vai me ouvir Eu sendo uma prostituta Ele não vai me ouvir Eu sou tão suja Eu sou alcoólatra Eu sou viciada Em bilhar Snook Eu era viciada nisso Jogava apostado Com os homens Eu sou tudo isso Ele não vai me ouvir Não é possível Mas ele me ouviu Se quiser questionar ele Questione Mas ele me ouviu Naquela noite E eu vou te explicar O porquê Eu dobrei meu joelho E comecei a chorar Dizendo Não quero morrer Deus Eu não sei Se o Senhor está me ouvindo Mas se estiveres me ouvindo Não me deixe morrer Eu lembrei daquele moço Que disse Que o Senhor me amava Que o Senhor tem obra Eu não vou morrer Não me deixe Eu sendo uma prostituta Com aquela situação Que eu já disse para você Que eu estava Jesus me ouviu Não vai ouvir você Deixa de ser incrédulo Sabe o que eu entendo com isso? Que Deus não ouve a pecador Não Mas ele ouve a pecador arrependido Eu estava arrependida naquela hora Eu estava buscando uma solução Eu estava buscando um consolo Para a minha vida E ele me ouviu Ele vai te ouvir Ele vai te ouvir Basta você dobrar seus joelhos De arrependimento E clama a ele Ele está te ouvindo Nessa hora Você que está ouvindo Essa mensagem Jesus está te ouvindo Pode chorar na presença dele Abra a sua boca Bate no seu peito E declare Que ele é Deus E ele ouve Arrependimento De pecador Ele ouve Ele ouve Ele está te ouvindo Aqueles assaltantes Não jogaram fogo Um deles se levanta e diz Vamos embora Vamos embora Foram embora E ali eu fiquei Mas não terminou aí não Não acabou aí Por eu ter chegado naquele dia A dona achou que eu trouxe Os assaltantes Para aquele lugar Mas não era eu Uma moça Olha para mim e diz O meu nome no mundo Meu nome de guerra Era Morena Era conhecido como Morena Ninguém sabia o meu nome Ela olha para mim e diz Morena Pega as suas coisas E vai embora Vai embora Eu disse Por quê? Porque a dona está achando Que você trouxe Esses assaltantes Ela vai mandar te matar E eu já sabia Eu já conheço O que é a noite Essas pessoas Não tem nada a temer E eu disse Eu vou embora Peguei as minhas coisas De madrugada E fui embora De carona Descobri depois Que ela tinha colocado Pessoas atrás de mim Para me matar E eu tive que fugir Daquele lugar Fugir daquela situação Mais uma vez Jesus fechou a sepultura Quando eu saio Daquele lugar Descubro eu Que estou grávida Vivi engravidando E abortando Engravidava E abortava Engravidava E abortava Quantas vezes? Não sei Muitas Há coisas que eu não posso Contar aqui Porque é muito forte Engravidava E abortava Com remédio Abortífero Por nome de Citotec As moças conhecem Ele é proibidíssimo E eu tomava Esse remédio Que acabou Com a minha saúde Chegava no banheiro Quando estava No momento Do feto Eu sentava No vaso sanitário E dava descarga E saia Descia aquele feto Quantas descargas Eu não dei De fetos Que saiam De dentro de mim Como se fosse Algo natural Eu não tinha Eu não tinha proporção A me saber Que aquilo Além de ser Um grande pecado Eu só sabia Que aquilo Era proibido Que era muito proibido Que se alguém Soubesse Eu iria presa Mas hoje Estou curada Eu digo isso Curada Aliviada Em saber Que Jesus Me resgatou E que a minha história Ele mudou E quando eu saio Daquele lugar Eu descubro Que estou grávida E mais um aborto Iria acontecer Eu descubro Que estou grávida E disse Não acredito Mais uma vez Os remédios Cheira caríssimos A pessoa tem que Gastar mais uma vez Com o remédio Como se fosse Uma coisa Tão natural Mas mal sabia Eu Que tinha algo Reservado Pra mim Nesse último aborto Esse foi O meu último aborto Nesse último aborto Eu grávida Tinha um traficante Que vendia os remédios As pílulas Pra abortar Eu fui lá E comprei E tomei E só fiquei esperando De madrugada O feto descer O feto não desceu O feto não desceu No outro dia Eu fico esperando O feto descer Não desceu Eu tomei mais outros Remédios E nada Passam-se quatro dias Nada aconteceu Desceu E eu comecei a me preocupar Dizendo o que está acontecendo Comigo A criança não desceu Amados A criança estava Em decomposição Dentro do meu útero Dentro de mim Estava podre E não saia No quinto ou sexto dia Se não me falha a memória Eu estou dormindo Eu estou dormindo De madrugada Sentindo fortes dores No pé da barriga Eu estava de três meses Fortes dores Alguém acende a luz Uma colega de quarto Ela olha pra mim E diz Morena Dão uma olhada em você No espelho Irmãos Quando eu levanto Que eu me olho no espelho A minha boca estava roxa A minha pele estava branca Como essa toalha Eu disse Eu vou morrer E sentindo fortes dores Piores que dores de parto Fortes dores fortíssimas Eu disse E agora E agora O que vai ser de mim Ela disse Eu não vou te levar No médico Porque se eu te levar Você vai preso E eu vou junto Fica aí O mundo não te dá as costas Não te dá a face Não te estende as mãos O mundo sim Te dá as costas E naquele dia Eu recorria Várias pessoas Que estavam ali Que se diziam Amiga O teu amigo é Deus E não me socorreram Eu estava perto da morte E ninguém me estendeu a mão E eu fiquei deitada Gritando Gemelo de dor Alguém chama uma ambulância Que não sei quem era Me pegaram ali Já cheirando muito mal E me levam para o hospital Chego eu no hospital O médico já olha Já sabendo o que tinha acontecido Porque ele sabe Já sabia até quem era eu Era conhecido na cidade inteira E por onde eu passava E ele disse Você vai passar por um processo De coletagem E você vai sair daqui Algemada Tu vai presa Eu comecei a chorar E quando o médico Ele faz a limpeza Para tirar o feto O feto sai podre Ele olha para mim Ele falou Essa criança estava aqui Já há cinco dias E você Você matou essa criança E eu Não tinha consciência De que eu estava Que eu não só matei aquela criança Mas matei outras Abortando Aborto é pecado Aborto além de ser Um grande pecado Você vai carregar isso Para o resto da sua vida Eu estou livre e curada Porque sei que Jesus Me perdoou Eu estou livre disso Porque eu confessei Esse pecado ao Senhor Jesus Mas eu nunca esqueço Desse fato acontecido Eu não digo que isso É uma culpa que eu carrego Mas isso está na minha memória Cada vez que eu conto O meu testemunho O médico olha para mim E somente diz assim Moça Você nunca mais vai fazer um aborto Falei Não, nunca mais Ele falou Não vai mesmo Eu disse Por que doutor? Porque nunca mais você vai ter filhos Nunca mais A minha esperança De ter uma família A minha esperança De ter um esposo E ter filhos Tinha acabado ali Ali Eu disse Nunca mais Ele disse Nunca mais Diz Doutor Posso contar a minha história Para o Senhor Ele falou Fala logo Porque as enfermeiras Vão chamar a polícia Você vai ter que passar Por uma interrogação Os militares Vão vir aqui E vai ter que fazer Um boletim de ocorrência Se eu preciso assinar Fala logo Eu disse Doutor Eu não tenho família Eu não tenho a minha mãe Eu não tenho meu pai Eu não tenho ninguém Provavelmente Eu vou sair daqui Vou por uma cadeia E vou continuar sozinha Não me deixe Doutor Eu não vou mais cometer aborto Porque eu não posso mais ter filho O que que me resta agora? O que que me resta agora? Ele olha para mim e diz Tudo bem Fiquei internada naquele lugar Durante três dias No quarto dia Eu saio e volto novamente Para aquela vida Para aquela vida E um certo dia Uma outra pessoa ousada Olha para mim e diz Deus está escrevendo a sua história Porque em alguma localidade que eu ficava E alguns Alguns evangélicos Algumas pessoas Missionário Que quando alguém permitia Eles levavam a palavra E um dia Permitiram E eu ouvia a palavra Disseram para mim Jesus tem uma grande obra na sua vida E digo a você Que Jesus vai mudar a tua história Você será uma grande serva do Senhor Tu serás missionário Levarás a palavra E eu recebi aquilo já Muito irado Eu não aceitava Eu dizia Jesus não me ama nada Cadê minha família Cadê minha família que eu pedi Cadê que ele disse que me amava Agora não posso ter mais filhos E disse moço Para o moço que me disse Que Jesus me amava E que eu seria uma missionária Depois que eu saio daquele hospital Ele disse Olha Jesus vai te mudar Vai te transformar Vai te dar um banho de misericórdia E eu olhei E eu olhei dizendo Moço Só vou te responder algo Fique sabendo Que nem minha mãe me mudou Nem meu pai me mudou E muito menos Jesus vai me mudar Preste atenção Jesus estava sentado no seu trono de glória Quando eu disse Nem minha mãe me mudou Ele continuou sentado Quando eu disse Meu pai não me muda Jesus continuou sentado Mas quando eu disse Nem Jesus me muda Ele se levantou do seu trono E disse Vamos ver se eu não mudo Vamos ver se eu não mudo Não limita o seu Deus Ele muda sim Aqui estou eu Para proclamar o Evangelho E dizer que ele muda Que ele transforma Que ele liberta e batiza Com o Espírito Santo Muda ou não muda Olha aqui Olha eu aqui Olha eu nos confins da terra Pregando o Evangelho Dizendo Jesus muda sim Transforma sim E é um ditado Do capeta E de satanás Aí no mundo Que diz assim Pau que nasce torto Morre torto É mentira Pau que nasce torto Vem Vem o machado de Jeová E coloca no plumo Não é mesmo? Não limita o seu Deus Porque ainda há uma esperança Ainda há uma esperança De vida Ainda há uma perspectiva De vida E eu saio dali Daquele outro lugar Porque eu era andarilha Eu andava de cidade em cidade E um dia O Senhor disse a hoje Eu vou fazer uma obra Jesus Jesus Me leva para uma igreja Uma igreja evangélica Eu entro naquela igreja Já derrotada Eu sento no último banco Da igreja Sentada no último banco Da igreja Ninguém vem me dar um abraço Ninguém Ninguém olhou pra mim E sorriu Ninguém É muito importante Você dar um abraço Sabia? Cada vida que adentrar aqui Vai lá dar um sorriso E um abraço E diga Jesus te ama Dê um abraço Pode ser um mendigo Todo sujo Dê um abraço Não faça excepção Dessa pessoa Essa pessoa está esperando Esse abraço seu Não tenha medo Não tenha medo Não tenha repugno Não tenha nojo Abrace ele Abrace ela Com todo carinho Que você puder Porque eu sentei Naquela igreja E ninguém olhou pra mim Mas Jesus estava olhando pra mim E eu disse Meu Deus Ninguém olhou pra mim Mas não era pra ninguém olhar Ele estava olhando Acaba o culto É feito o apelo Se alguém queria aceitar Jesus Eu levantei e falei Eu vou embora Quando estou levantando Indo embora Levanto uma mulher Cheia do Espírito Santo De Deus Essa mulher vem machando E coloca as mãos Nas minhas costas Usada por Deus Dizendo Ninguém aqui nessa noite Te enxergou Mas eu te enxerguei Porque eu te contempo Eu te trouxe aqui Pra te dizer Que a sua mãe Não te muda Que seu pai Não muda Mas eu transformo E muda história Eu comecei a chorar Lembrando que eu tinha falado Aquelas palavras Deus usa aquela mulher Pra falar no profundo E no oculto Comigo E a partir desse dia Deus é Deus de estratégia Ele cria uma estratégia Pra me tirar do mundo Da prostituição Sabe por quê? Sabe qual que eram Os meus objetivos Do mundo Da prostituição Era ganhar muito dinheiro Comprar minha mansão Minha casa Os meus carros Era esse O diabo Ele dá com uma mão E toma com a outra Não se deixa Ser enganado O diabo Ele dá com uma mão E toma com a outra Não se deixa Ser enganada O nosso tesouro Não está nessa terra Quando você aprender isso Sua história vai mudar O seu tesouro O meu tesouro Está lá em cima Como ele E lá as ruas São de ouro Os muros São de jaspis Aleluia Lá o negócio É diferente Lá tem uma morada Pra mim E pra você Jesus disse Assim lá no céu Aleluia Muitas moradas Aleluia E eu vou pra lá E se eu for Para lá Aleluia Eu prepararei-vos lugar E se eu for E preparai-vos lugar Virei Aleluia E levarei-vos Para mim mesmo Para onde eu está Tu estejais também Ei, há uma promessa Pra mim e pra você Há um céu reservado Pra mim e pra você A nossa herança Não está aqui A nossa herança Está lá Está lá Eu disse Deus, prepara um lugar Pra mim ficar Prepara uma estratégia Deus preparou Fui morar numa igreja Nessa mesma igreja Que eu aceitei Jesus Fui limpar a igreja A troco do aluguel Mas Deus Quando Ele Quer fazer na vida De alguém Ele é Deus De estratégia O Senhor Disse que me daria Um presente Eu ainda no mundo Quando Deus Usou aquela mulher Para dizer que Deus Tinha obra Na minha vida Ela disse E Deus manda dizer Que Ele está Tocando no seu ventre Está tocando no seu ventre Limpando tudo Passados 15 dias E eu conheci um senhor De 60 anos de idade Ele me tirou da vida Da prostituição E eu engravidei E o senhor me deu a Isabelle Que é essa criança Isabelle é um milagre de Deus Mas esse senhor Foi a estratégia Que Deus queria usar Para me tirar Daquela vida E eu Não fiquei com ele Ele foi uma estratégia Que o senhor usou Para me abençoar Para cuidar de mim Para me tirar Daquela situação Porque era quase impossível Uma prostituta Sair de um prostíbulo É algo que está Sobre a carne dela Sobre ela Ela não consegue Mas ainda Há uma esperança Você vai conseguir E eu fui morar Nessa igreja Para cuidar Da minha filha E eu orava O senhor Dizia Deus Eu já aceitei O senhor O senhor me deu Uma criança O senhor tem promessa De missões Na minha vida Pai Eu preciso de um esposo E comecei a orar Pelo meu esposo Eu morava Na cidade de Mococa Divisa de Minas Eu tenho que contar isso Porque isso faz parte Da minha história Eu fui fazer uma ligação Para um telefone De uma irmã O TDD de lá é 19 Aqui também é Campinas também é Eu liguei Caiu no celular Do meu esposo Levanta aí meu esposo Levanta Esse é meu esposo Esse é meu esposo Esse negão abençoado Eu dizia Jesus Eu estou orando Por um esposo Mas Segundo o desejo Do nosso coração O senhor dá o esposo Do jeito que nós pedimos Então eu quero um loiro Do olho azul Verdade Eu falei Senhor eu quero um loiro Do olho azul E eu orando Jejuando Jejuei Três dias Sem comer nada Absolutamente nada Pelo meu esposo Pelo meu esposo Faça essa ligação Caiu no celular dele aqui Eu disse Alô moço É do celular da fulana de tal Da irmã Da irmãzinha Ele disse Não Falei Alô moço Deus abençoe Desculpa Foi engano Não foi engano Ele era da igreja Nazareno Servo do Deus Altíssimo Ele me retorna A ligação Acredito eu Que ele gostou Da minha voz E ele me liga Dizendo Você é evangélica Amém Sou evangélica Sou pentecostal Sou da obra Do Senhor Moro numa igreja E ele disse Começamos a conversar Eu disse Deus está preparando Uma esposa Para você E essa mulher É algo preparado De Deus Para a tua vida Vocês vão fazer a obra Mal sabia que era eu Mal sabia que era eu E ele disse Quero te conhecer E eu muito corajosa Eu disse Eu não tenho nada a temer Eu vou lá Ele é um homem de Deus O Senhor confirmou para mim O Senhor falou comigo Que já tinha preparado Meu esposo Eu vim O Senhor estava preparando A minha família Deus estava preparando A minha família Preparou o meu esposo Que tem um testemunho Você que está me ouvindo Deus muda a história Deus muda a história Sim Deus mudou a minha história Hoje estou restaurada Por Cristo Jesus Deus mudou a minha história Ele muda a tua história Ele vai mudar Deus mudou a minha história Deus mudou a minha vida Deus dá o crescimento A semente que é plantada em terra boa Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!